Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal do YouTube. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como que a gente começa a empreender com bordado, tá? Lembrando que esse vídeo vai ser bem rapidinho, né? Então não tem como eu passar tudo, tudo, tudo que engloba você começar a empreender com bordado. Mas eu vou te dar aí algumas dicas, né? Alguns pontos pra você se atentar. Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo eu vou retirar ou eu coloquei no meu curso, no curso da Escola de Bordado, o curso de primeiros passos mais especificamente, certo? Então lá a gente tem todo um passo a passo, toda uma trilha. Mas aqui eu vou trazer um resumão, né? Um resumão desse vídeo, tá? Então também vai te ajudar, fica aqui comigo até o final, certo? Bom, o primeiro passo pra você começar a empreender com bordado não é tão óbvio assim. É você se organizar pra fazer isso, tá? É você saber quanto tempo você vai ter disponível pra você estar bordando, aonde você vai estar bordando, quais são esses materiais. Se você já tem aí uma certa prática com bordado, eu não tô dizendo que você precisa estar bordando há três meses, há seis meses, há um ano pra você começar. Mas você precisa ter uma noção, tá? Você realmente precisa ter uma pequena noção. É pra você não perder o seu tempo e pra você não acabar afastando as pessoas nesse seu começo. A segunda coisa que eu quero que vocês prestem atenção é na questão do portfólio. O que eu percebo lá no meu perfil de Instagram? Vou colocar aqui do lado o perfil. Muitos de vocês começam a bordar e daí vocês têm ali cinco conteúdos, três bordados no perfil. E vocês já querem assim, receber um monte de encomendas. Não é errado você começar com pouco, né? Você começar com poucos bordados ali no seu feed. Mas a gente precisa estar avaliando, pensando bem sobre o que vocês querem, né? Tá recebendo ali nesse começo. Então a nossa expectativa precisa estar bem alinhada àquilo que a gente já tá entregando pro nosso cliente, tá? É bem diferente o seu cliente chegar no seu perfil, ter ali quatro bordados, cinco bordados ali que você já fez. E chegar no seu perfil onde você tem um certo portfólio. Que é exatamente o que eu considero muito importante pra gente tá começando a vender os nossos bordados. Não é obrigatório. Esse portfólio você pode ir fazendo à medida que você vai trabalhando o seu perfil, certo? Mas não é, por exemplo, o que eu vejo que acontece, tá? Não é coisa que eu crio na minha cabeça. O que que acontece? Vocês começam a vender o bordado, daí tem ali cinco bordados no perfil. Vocês ficam esperando receber encomendas. E não é assim. A gente nunca pode parar de bordar, mesmo que a gente esteja sem encomenda alguma. Então se você começou a vender agora e você não tem encomenda, você vai fazer bordado pra sua mãe, pra sua avó, pra sua tia. Você vai fazer bordado pra você mesma, a gente precisa ter bordado na nossa casa. Você vai tá fazendo marketing de influência também. Por exemplo, tem aquela blogueira na sua cidade que todo mundo segue, ela é famosinha. Você pode tá fazendo uma parceria com ela, tá mandando um bordado pra ela, pra ela tá divulgando. Isso lá no meu começo deu muito certo. Eu consegui, com um único bordado, 12 encomendas, assim, do nada. Então isso funciona, né, desde que você acerte aí nessa sua influência. Então a segunda coisa mais importante é a gente ter um portfólio, certo? É a gente ter algo pra gente tá mostrando pro nosso cliente. E esse portfólio também é importante naquela primeira coisa que eu falei, que a prática é você saber bordar, né? Você precisa saber bordar pra você vender, tá? Então, à medida que você vai criando o seu portfólio, você vai ficando melhor no bordado. Obviamente, a gente precisa bordar pra gente ficar boa. Então, já que a gente entrou nesse assunto de perfil de Instagram, pra gente vender o nosso bordado, a gente precisa saber como que funciona a rede social ou local que a gente vai tá vendendo os nossos bordados. Hoje em dia, Instagram. Não tem como correr, é o Instagram, tá? Você pode vender no Elo 7, você pode vender onde você quiser. No Instagram é onde você mais vai ter retorno, tá? Então, foque em entender como que o Instagram funciona, como que deve ser minha bio, como deve ser minha foto, como devem ser os meus conteúdos, pra que que servem os destaques, o que que eu faço com o destaque stories, o que que eu posto no stories. Todas essas coisas são muito importantes de você saber. A quarta dica aí que eu dou pra quem tá começando a empreender com bordado é você saber pra quem você vai vender, tá? Então, não é você chegar ali no Instagram e ir postando um monte de coisa sem você saber quem vai estar do outro lado. Quem você quer que esteja do outro lado? Você vai vender o quê? Você vai vender todos os tipos de bordado? Você vai vender porta-maternidade, porta-aliança, retrato? O que que você vai vender? Quem que é essa pessoa que vai comprar de você? Quanto que essa pessoa recebe? Quanto que custa o seu bordado, certo? Então, a gente precisa alinhar a nossa comunicação com as pessoas que vão estar do outro lado. Bom, e quando a gente começa a vender uma coisa que normalmente as pessoas se esquecem, é em como que vai funcionar essa venda, né? Qual que vai ser o passo a passo dessa venda. Então, é muito importante que você saiba como que você vende um bordado, né? Como que a maioria das pessoas vendem, certo? Então, atendimento sempre pelo WhatsApp. Evite usar o direct do seu Instagram. Faça contrato de prestação de serviço. Agora, no começo, talvez não seja tão interessante assim você fazer. Mas tenha isso como uma meta, tá? É importante pra você passar profissionalismo e se resguardar aí de coisas horríveis que podem acontecer. Como o calote, como o cliente, às vezes, não deixar você postar o seu bordado. Enfim, entre outras coisas que pode dar errado aí nesse processo. Em relação ao risco do bordado, o risco do bordado é aquele desenho, né? Que a gente faz e a gente manda pro cliente. O risco do bordado, ele é normalmente feito depois que o cliente paga tudo, né? Porém, tem um pequeno porém aqui nesse negócio de criação de riscos, né? Quando você está começando, quando você está começando, se você estiver precisando muito, principalmente dos primeiros clientes, eu não recomendaria fazer o risco só depois, tá? Fica aí um porém. Quando você já está vendendo bem, ou ali consegue três, quatro encomendas no mês de boa, sem você estar fazendo risco, daí você pode continuar. Mas nesse começo, você está começando agora, não é interessante que a gente pegue essas coisas tão ao pé da letra, né? Já que você precisa do dinheiro, já que você está começando um negócio novo, já que você não tem muito portfólio, já que você não tem muita experiência. Então, essa questão do risco de você primeiro receber o valor, ou 50%, ou o valor total de tudo, né? Do bordado ali, pra depois você enviar o risco pro seu cliente, você faz o risco de graça, manda pro seu cliente. E aí ele escolhe se vai fechar com você ou não, certo? Tem essa questão aí do risco também. Então, esse passo a passo, o que você vai fazer, onde você vai atender o seu cliente, você precisa saber. Uma outra questão que eu acho também muito importante da gente saber é o tempo. E isso é desde o começo, é desde o começo. Se você começar a cronometrar, a anotar quanto tempo você leva pra fazer cada bordado desde o começo, a sua vida vai mudar, com toda certeza. Porque o que é que acontece? A gente precisa passar o preço pro nosso cliente antes da gente finalizar o bordado. Não tem como o seu cliente encomendar um bordado de você, encomendar, por exemplo, um porta-aliança, e você falar assim, olha, eu vou calcular as horas e aí depois eu te passo, né, quanto que ficou. É impossível. Porém, também a gente não tem como saber certinho quanto tempo a gente vai demorar. Porque, às vezes, é um ponto que a gente não sabe fazer. Às vezes, é algo que a gente nunca fez. Como, por exemplo, vocês estão começando agora, vocês, né, tem pouco repertório. Então, o que eu recomendo? Que você comece desde já a cronometrar cada coisinha do seu trabalho. Por exemplo, você gosta de fazer rosa, né, rosa com aquele ponto rosa. Quantos minutos você demora pra fazer uma rosa daquela, né? Qual que é o tamanho de padrão que você faz? Quanto tempo você demora pra bordar uma letra A de 4 centímetros com o ponto haste? Entende? Então, essas coisinhas que você vai anotando, que você vai cronometrando, te ajudam muito a fazer um orçamento certeiro. Quando você faz isso, você consegue, quando o seu cliente chega com um pedido diferente que você nunca fez, você consegue acertar mais ou menos ali quanto tempo você vai levar e acertar no preço. Quando você repete o risco pro seu cliente, por exemplo, digamos que você fez aí um risco da oração do anjo da guarda, né? Santo anjo do Senhor, etc. Você fez ali esse risco e você cronometrou, tá? Quanto tempo você levou pra fazer. Se você vai usar esse mesmo risco com outros clientes, você já sabe quanto tempo, né? Tá tudo ali certinho. Então, é mais fácil pra você ter alguns riscos que você vai repetir, né? Que vai fazer parte do seu trabalho, que vai fazer parte ali da sua marca e do portfólio que você vai oferecer pro seu cliente. Agora, falando de ferramentas que a gente precisa pra estar bordando, né? Eu não vou falar dos materiais que a gente precisa, porque eu já fiz um vídeo aqui, eu vou colocar aqui no card, se eu lembrar, eu coloco. Mas o vídeo chama materiais pra gente começar a bordar. E, então, eu quero falar sobre outras coisas que a gente precisa, tá? Uma das coisas que eu considero, assim, essencial é você saber criar os seus próprios riscos, tá bom? Isso é essencial, eu diria. Então, ou você vai escolher desenhar, ou você vai escolher usar riscos de bancos de imagens, ou você vai escolher o meu livro de riscos, que é um produto que eu tenho de criação de riscos, mas você precisa saber criar os seus próprios riscos. E que comprar algum risco, usar riscos, riscos gratuitos, né? Como eu mesmo ofereço vários riscos gratuitos no meu perfil, seja algo que não aconteça com muita frequência, né? Seja algo ali, algum caso especial, né? Que você queira comprar e aí fazer um risco. Mas se você quer ter a sua marca, né? Se você quer deixar ali a sua pegada no nosso nicho de bordado, você precisa aprender a criar os seus próprios riscos, né? A repetir tanto os seus riscos, quanto os pontos que você usa, quanto o seu estilo de bordado, pra você, de fato, criar uma marca, né? Que tenha uma identidade. Então, eu recomendo muito que vocês aprendam a usar o Canva pra estar criando conteúdo e pra estar criando riscos também. Ele é bem fácil de usar. E também recomendo dois aplicativos de desenho para o celular mesmo, que é o Procreate pra iPhone e o Adobe Sketchbook pra Android. Com eles, você consegue pegar uma imagem, por exemplo, você consegue pegar um leão lá no Freepeak, né? Uma imagem gratuita, tá, gente? Que vocês podem usar. E aí, você consegue desenhar aquilo ali, né? Enfim, refazer o leão ali pra ele se virar um risco pra você estar usando nos seus trabalhos. Bom, esse vídeo é um pequeníssimo resumo. Tem muita coisa que eu não falei aqui, mas eu vou citar aqui pra vocês perceberem que tudo isso é muito importante. Nome da sua marca. O que que vocês não podem fazer? Vocês não podem criar um nome e não fazer nenhuma pesquisa, certo? Por quê? Muito provavelmente, você vai escolher um nome que já tem dona, tá? Então, você vai lá no Instagram, vai ver se tem algum perfil de bordado que tá usando esse nome. Se tiver usando, você já cancela. Existe aquele negócio de que você só é dona do nome quando você registra ele, né? Mas, não vamos criar aí confusão. Se por acaso o nome que você quer não está registrado, eu recomendo que você converse com a dona, tá? Antes de você roubar o nome dela. Então, toma cuidado aí pra vocês não ficarem repetindo os mesmos nomes, certo? Se por acaso você não fez essa pesquisa e o seu nome lá no Instagram precisa ter ifem, precisa ter ponto, precisa ter 1, 2, 3, 4, 5, reveja. Reveja. Porque muito provavelmente já tem alguém usando esse nome. Quando a gente começa a empreender, a gente precisa estar guardando os dados dos nossos clientes, tá? Isso, até você ter um contrato, não é tão legal assim, certo? Porque hoje em dia tem uma lei que é a lei de proteção de dados. Isso significa que a gente não pode estar mandando mensagens pros nossos clientes, tá incomodando os nossos clientes sem que ele tenha aceitado isso, certo? Sabe quando você clica naquele botãozinho de aceito os termos que não sei o quê? Então, você tá dando direito pra aquela pessoa te encher o saco lá no seu e-mail. Porém, quando a gente começa a empreender com uma olhada, eu ensino, eu recomendo que vocês guardem todos os dados dos seus clientes, tá? Que eles te passarem, claro. Então, o nome, o endereço, o telefone, o e-mail, todas essas coisinhas pra você ir montando um banco de dados de todos os seus clientes, certo? Pra quando você puder, você tá entrando em contato com essas pessoas novamente. Tudo isso eu ensino lá dentro do curso de uma forma bem melhor, mas é importante que você tenha esses dados. Planilha de fornecedor pra você tá comparando os preços também é, assim, sensacional. Uma planilha de fluxo de caixa também e uma planilha de estoque. Todas essas coisas, a gente precisa ter controle, principalmente se a gente quer crescer dentro desse mercado. Bom, esse foi o vídeo sobre como que você começa a empreender com bordado, né? Foi um vídeo com algumas dicas. Se você quer alguma dica mais específica que você viu aqui nesse vídeo, você pode comentar aqui embaixo. Eu quero te convidar pra me seguir lá no Instagram. No meu perfil, eu faço análise de bordados todos os dias e respondo a caixinha também. Então, se você tem uma dúvida mais específica, me manda lá na caixinha dos meus stories. O vídeo de hoje é esse. Beijo e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho